Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada estamos aqui para mais uma dica de classe Dessa vez é uma arma que foi liberada via DLC, essa arma que vocês estão vendo galera, a Pace Keeper ou Pacificadora como vocês preferirem chamar gurizada, então vamos embora Bom, o que eu gosto de usar aqui primeiro, sede de vantagem 2 aqui nos Coringas pra nós poder colocar duas vantagens aqui E também recomendo que vocês usem o atirador primário, beleza gurizada? Bom galera, sobre a Pace Keeper, bom a Pace Keeper ela é uma SMG que funciona também como um assalte galera Ela tem um pouco de cada uma, eu não acho que a Pace Keeper seja a melhor SMG, tem muitos que gostam dela Eu acho que ela é um pouco fraca galera, mas a dica que eu vou dar pra vocês aqui, ela vai ficar melhor de matar, pelo menos na minha opinião, beleza? Bom, vamos começar pelas vantagens, vamos pelas vantagens primeiro então O primeiro que eu gosto de usar aqui é linha dura O segundo que eu gosto de usar aqui é obstinação né, pra quando você tomar o tiro a sua mira não subir Aqui no terceiro oportunista pra você pegar a munição do chão E aqui no terceiro você coloca o destreza pra você mirar mais rápido após você correr, beleza gurizada? Essas são as vantagens e agora vamos pro mais importante que vai melhorar a sua arma aqui Os anexos da arma Bom galera, o primeiro anexo que eu gosto de usar aqui é o porta munição Vocês vão entender já já porque que eu vou usar ele nessa nossa classe aqui Bom, o segundo galera, eu recomendo que vocês coloquem coronha frontal tá Ela tem pouco recoil, só que pra minha dica aqui é necessário você colocar o coronha frontal Você vai entender agora Porque o terceiro que eu recomendo você usar é o alta cadência galera Que o alta cadência vai aumentar o recoil dela bastante Então você usando o coronha frontal vai diminuir o recoil E usando o porta munição você vai poder carregar mais rápido e é que as balas vão mais rápido Bom galera, a pacekeeper é uma arma que não é muito forte, o dano dela não é alto Ela tem um range bom, só que como eu falei o dano não é alto A cadência de tiro também não é alta Então tu tem que dar bastante tiro pra matar Então você aumentando a cadência dela aqui ela vai matar mais rápido Então essa é a dica com a pacekeeper galera Se você não usava ela assim, teste cara, você vai gostar O recoil vai ficar um pouquinho chatinho de você controlar Mas com o coronha frontal vai ajudar bastante E depois com o tempo você vai melhorando galera Testem a dica aí, eu tenho certeza que você vai conseguir se dar muito bem jogando assim Eu não jogo muito bem com ela quando ela não tá com o coronha frontal Com o coronha frontal não, com o rapid fire Porque como eu falei ela precisa de muito tiro pra matar É claro que se tu pegar o cara de lado, se tu pegar o cara de costa Tu vai matar fácil, mas se tu pegar na grand fight E o cara tiver com uma arma melhor, tipo uma N que mata com 3 tiros Você vai perder a grand fight cara Se o cara acertar os tiros em você Porque ela demora bastante pra matar Mas com alta cadência vai ajudar bastante Então testem aí, digam o que vocês acharam E se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like, favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixem um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui Dessa classe de Pace Keeper Galera, testem aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar galera, beleza? Então vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui!